A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação O terceiro motivo que faz com que não tenhamos o conhecimento do Espírito Santo é a escassez de devoções, funções e festas ao redor do Espírito Santo, enquanto se multiplicam sem cessar tantas outras coisas. O Espírito Santo é o Deus desconhecido, de quem São Paulo encontrou o altar ao entrar em Atenas. O Espírito Santo não se separa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só precisamos dar o verdadeiro valor, a verdadeira relevância que o Espírito Santo necessita. Porque através do Espírito Santo, de suas obras, seus dons, seus frutos, sua ação santificadora na igreja e nas almas, nós alcançaremos a presença do Senhor. Sem o Espírito Santo, não conseguimos fazer nada, não conseguimos nos aproximar de Deus. Por isso, precisamos motivar, buscar e incentivar cada vez mais a manifestação, a presença do Espírito Santo. Seja onde for, porque sem o Espírito Santo, nós não alcançaremos a Santidade. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, pedimos a Tua graça sobre nós, para que nós nos aproximemos cada vez mais de Ti, confiantes na Sua ação, nas Suas obras, nos Seus dons, nos Seus frutos, e que Tu és a ação santificante da nossa igreja, das nossas almas. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo, até mesmo para chamar a Deus, para entrar em oração e falar com o Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre mim, para que eu veja, perceba e me deixe conduzir à vontade de Deus. Amém. 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 Obrigado.